Os projetores Epson convidam você a viver a experiência real da imagem. Um fator importante que contribui para isso é o brilho em cores. É importante destacar que várias marcas de projetores não proporcionam a especificação do brilho em cores, portanto, só encontrará um único brilho em luz branca. Para demonstrar, vejamos várias imagens que foram projetadas por quatro das marcas de projetores mais vendidas. Os projetores que foram utilizados têm a mesma resolução, características e preços similares. Mas o que ocasiona as diferenças que vemos nessas imagens é o brilho em cores. O brilho em cores do projetor situado na parte superior esquerda é até três vezes maior do que os outros projetores. Se o projetor possui um alto brilho em cores, ele poderá reproduzir toda a gama de cores da imagem com qualidade. Mas quando o brilho em cores é baixo, é nítida a perda de detalhes e a diminuição da saturação. Nos setores de negócios ou educação, o baixo brilho em cores pode causar a má interpretação de uma informação importante. Com frequência, se perdem os detalhes dos gráficos ou ilustrações. Felizmente, os valores da luz colorida de centenas de projetores estão disponíveis em www.colorlightoutput.com. O brilho em cores é fundamental para a qualidade da imagem projetada. Certifique-se de comparar especificamente o brilho em cores de qualquer projetor antes de fazer uma compra. Da nossa parte, a promessa dos projetores Epson é o poder oferecer uma experiência real da imagem do mesmo. A própria parte, a saco do invaluable coisa que mostra o exercício de qualquer должен que sprecava se movimentar em cores e longe.